E a mulher que agrediu os entregadores em São Conrado, na Zona Sul, era esperada hoje na delegacia, mas apresentou um atestado e não foi prestar depoimento. A vítima, o Max, né, ele tava na unidade policial acompanhado da mãe. A imagem da chicotada ainda tá bem viva na memória do Max e da mãe dele. O reencontro emocionado, primeiro desde o episódio, aconteceu hoje à tarde, na porta da delegacia, quando a vítima foi prestar depoimento. Aconteceu, mas você vai sair dessa, de cabeça erguida, porque eu te dei uma boa criação, mesmo morando na favela. O tempo que ela tá ofendendo pessoas por aí que tá trabalhando, ela poderia tá fazendo coisa muito melhor, não podia? Correndo atrás dos meninos pra poder bater, isso não existe. Meu filho não precisava tá passando por isso. Max Ângelo dos Santos trabalha como entregador por aplicativo de uma plataforma que tem uma base na calçada do prédio onde mora a agressora. A professora de vôlei de praia, Sandra Matias, ficou conhecida pelos entregadores que trabalham por ali. Tu não tá na favela, filha de p***, tá aqui, ó. Quem paga o quê que eu vou aqui sou eu, rapaz. Na semana passada, ela chegou a invadir a loja e intimidar uma funcionária. Na saída, discutiu com o Max, que filmava tudo. Eu te atropelei? Quase me atropelei. A chicotada aconteceu dias depois, em pleno domingo de Páscoa. A professora de vôlei, Sandra Matias, também era esperada para ser ouvida hoje aqui na delegacia. Mas ela alegou que estava doente e o depoimento foi remarcado pra semana que vem. A Sandra é investigada pelos crimes de lesão corporal, injúria e injúria racial. Sandra já tinha três passagens pela polícia, por lesão corporal, injúria, ameaça e furto de energia na praia do Leblon, onde tem uma escolinha de vôlei. A prefeitura do Rio disse hoje que a licença da escolinha, que estava em processo de renovação, será suspensa até o fim da investigação. A escravidão já acabou, mas parece que ela não se deu conta disso ainda.